Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre esse carinha aqui, cara Eu vejo que é um dos melhores processadores já lançados na história da AMD O Ryzen 5600X, tá? Tem a versão dele 5600 normal e a 5600X A diferença deles está dentro de uma margem de erro Qualquer um dos dois que você achar, você vai ter um desempenho realmente muito bom E vale lembrar que esse processador aí, o Ryzen 5600, ele foi lançado há 4 anos atrás, cara Não é à toa que tem gente utilizando até hoje processadores de mais de 10 anos atrás Como, por exemplo, os Ions, né? Porque processador é uma coisa que vocês podem ter certeza Se você comprar um processador mediano, botar uma placa-mãe mediana Você vai ter processador para pelo menos 4, 5 anos ou até mesmo mais Se você acabar optando por subir a resolução da sua configuração, né? Subir aí para um Quad HD ou quem sabe até mesmo para um 4K, tá? Bora dar uma olhada aqui, tá? E aqui eu quero avisar vocês até que sábado, agora pela manhã, dia 20 E qual vai ser sábado? Sábado vai ser dia 26 Vai ter a live libertária aqui no meu canal sobre política, economia e libertarianismo, tá? Onde nós vamos fazer uma live de 12, 15, 18, sei lá, 24 horas aqui Então a live vai ser aqui sábado a partir das 8 horas da manhã Eu vou tocar sábado aí o dia todo para a gente conversar sobre libertarianismo, política, inflação, economia Esse tipo de coisa linda e maravilhosa Então fica o aviso aí, eu sempre faço Eu estava fazendo sempre na última sexta-feira do mês Eu vou começar a fazer sempre no último sábado do mês Aí eu durmo, acordo tranquilo Levanto aqui, a gente toma um café junto e começamos a conversar Tocamos o dia inteiro, almoçamos junto, jantamos junto E ficaremos ali conversando sobre libertarianismo, tá? Outra coisa que eu quero avisar para vocês, cara É que nós temos aqui o canal do Infortel Gamer Daniel, tá? É um grande parceiro nosso aqui, cara É um cara muito legal E ele fez um vídeo muito bom sobre placas-mães, tá? Vai estar saindo outros vídeos sobre placas-mães Esse aqui é um dos vídeos mais completos sobre placas-mães Se você está pensando em comprar uma placa-mãe para os Ryzen 9000, né? O Ryzen 7000 Cara, tem uma explicação completa aqui, cara São 20 minutos É uma aula deliciosa para vocês aí de casa E ele vai criar mais conteúdo em cima disso Eu que acompanhei ele minerando todos esses dados aqui Cara, até encheu o saco Até encheu o saco lá no nosso Discord De tantos dias que ele ficou ali falando Nossa, agora eu descobri isso Agora eu descobri aquilo Agora eu vou fazer não sei o que lá Sabe, tipo Foi até um pouco sacal para a gente lá no Discord Mas eu fico feliz de ver o Infortel Gamer Daniel fazendo aí Voltando a fazer vídeos de hardware praticamente todos os dias É um canal que eu confio É um cara muito gente boa aí, tá? Então bora falar sobre o Ryzen 5600 Nesse caso aqui eu vou falar um pouco sobre o 5600X Mas novamente O 5600 vai ser dentro da margem de erro aí para vocês, tá? Lá no meu banco de dados que eu tinha anteriormente Que é esse banco de dados aqui Esse é o meu banco de dados de 2022 Onde eu testei aqui todas as placas de vídeo que eu tinha na época E diversos outros processadores que eu tinha na época também, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa interessante, tá? Isso é uma dúvida recorrente André, o Ryzen 5600X Onde que ele se localiza nos tiers dos processadores atuais? Galera, olha só Um Ryzen 5600X Ele perde, tá? Para o 12400, tá? Se tu pegar um Ryzen 5 de 12ª Ele perde Cara, perde ali, né, cara? Aqui eu estou falando com a 3080 em Full HD Né? Então ele perde alguns frames aqui para o 12400X Automaticamente a gente pode usar o poder da dedução Que ele perde para um 13400 Ele perde para um 14400 também, tá? Muito em breve vai ter os testes dele Até mesmo contra o 14100X O Ryzen 3 atual de 14ª geração Mas ele é um ótimo processador, galera Eu já fiz um vídeo sobre o 12400X aqui no canal Falando que ele é o melhor processador da Intel Que você pode comprar hoje Ele sai por 600 e poucos reais Esse aqui está saindo por mil pila Não é à toa que esse carinha aqui sai por mil reais hoje Porque ele realmente é um processador muito Mas muito bom E é isso que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje para vocês, tá? Mas antes, um anúncio da GVG Mall Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara A maneira mais inteligente e fácil e barata Para vocês comprarem as suas chaves aí Do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links Aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo Basta você clicar em comprar Na hora de finalizar o pagamento Basta você utilizar o nosso cupom PAPA Que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha Que eles vão colocar ali no site para vocês Copia ela Entra no menu iniciar aqui no cantinho Escreve SLUI Já vai abrir essa tela de ativação do Windows Cola a tua chave ali Clica em ativar Tá tudo pronto, galera Eu fiz um vídeo específico sobre isso Demorou cerca de 3 minutos Para eu fazer todo esse procedimento Desde criar a conta Escolher o produto que eu queria Fazer o pagamento E ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente Que eu recomendo Já trabalho com eles há bastante tempo Então pode levar a fé Que eu recomendo Um grande abraço E obrigado a GVGOM Por patrocinar este vídeo Bom, vamos dar uma olhada aqui, tá? Essa aqui é uma tabela que eu fiz Do Xeon, tá? O Xeon 2670v3, né? Isso aqui é uma maneira bem fácil De a gente conseguir visualizar O gargalo do processador, né? Onde a gente pode ver Onde o processador começa a parar De extrair mais desempenho, né? E a gente vê que o Xeon aqui Acaba tendo um desempenho bem ruim A partir de certas placas Esse vídeo não é dizinho Mas eu só quero exemplificar aqui pra vocês Porque eu vou mostrar Exatamente essa mesma tabela Do Ryzen 5 e 600X Mas primeiro A gente vai ver aqui Uma outra linha de raciocínio Que eu quero mostrar Diversas outras placas de vídeo, tá? Lembrando que em vermelho A gente está com a 0.1% low E o custo por frame Está aqui em verde, tá? Eu atualizei hoje Dia 22 do 10 de 24 Todos os custos por frame aqui Até o Xeon, galera Eu preciso até afirmar pra vocês Que o meu Xeon 2670v3 aqui Ele estava com Acho que 700 ou 800 reais Lá o kit, né? E o kit hoje está muito mais barato Está com 478 pila Tá? Acho que está rolando alguma promoção Na AliExpress Ele está com 59% de desconto Eu não tenho link comissionado Desse Xeon Mas com certeza Isso vai ajudar O Xeon aqui no custo por frame Todos os outros processadores Praticamente subiram o preço O único que não subiu o preço É o que não está Com o reajuste democrático Da democracia pujante Com os impostos adicionais Que temos aqui dentro do Brasil Então, mesmo sendo taxado Ele não está passando Aqueles 92% Ele está taxando ali Acho que 40 e pouco 50% ou alguma coisa do tipo Então, o Xeon realmente Na verdade, eu estou falando o Xeon aqui Mas todos os Xeon Aí acabaram se tornando Um custo-benefício interessante, tá? Lembrando que Se você quiser comprar Alguma coisa do AliExpress Eu não tenho planilha do AliExpress, tá? Então, falando que Eu tenho planilha do AliExpress Galera Eu não tenho planilha do AliExpress Aqui no Papa Hardware Não tenho Nunca tive E não vou ter Então, não tenho nenhuma, tá? E outra coisa que eu quero levantar A questão é a seguinte, cara Estão me acusando De ter planilha do AliExpress Porque eu acusei Porque vocês sabem Que se o produto tem link comissionado O produto é recomendado automaticamente Vale lembrar que Eu tinha loja de informática Eu tive loja de informática Por mais de 10 anos no Brasil Uma das maiores lojas de informática do Brasil Chamada ChipArt Eu vendi a minha marca Vendi a propriedade intelectual No final do ano passado Ao contrário do que Algumas pessoas falam Que eu fali Mas tudo bem Pode falar que eu fali Não tem problema nenhum, tá? E tudo mais Mas vale lembrar, cara Que mesmo sendo dono de uma loja Eu não vendia 50, 60, 70% talvez Dos produtos que eu fazia vídeos no YouTube E se eu tinha na minha loja ou não Eu ainda assim recomendava Lembrando aí Quando, por exemplo Eu não vendi o Ryzen 1000 Eu não vendi o Ryzen Eu comecei a vender o Ryzen 2000 No final da linha do Ryzen 2000 E mesmo assim Eu testava os Ryzen 2000 E recomendava Mesmo não tendo na minha empresa Mas, ok, tudo bem Não vamos entrar aí Esse vídeo é sobre o Ryzen 5 e 600X Outra curiosidade Que vocês não sabem, tá? É que mesmo no meu outro canal Que eu tinha a planilha do AliExpress Eu dei 100% da minha parte De todos os ganhos daquela planilha Para um membro aqui do canal, tá? Quem aí do pessoal do Zion Pode falar algo parecido com isso, tá? Eu dei Mas, tudo bem Vamos embora Vamos para o vídeo aqui, tá? Olha só O Ryzen 5 e 600X aqui A gente vai começar A gente vai fazer o seguinte Como que vai ser a metodologia aqui Do que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu quero pegar lá Das placas mais simples E eu quero ir subindo Para placas mais tops de linha, né? E mostrando Onde, qual é o posicionamento Do Ryzen 5 e 600X E se ele é um custo Por frame interessante Ou não, beleza? Bora trocar uma ideia aqui Então, a RX 6 e 600 A gente vê aqui O Ryzen 5 e 600 Deixa eu baixar Acho que um pouquinho aqui, né? Para ficar mais interessante O Ryzen 5 e 600X aqui Galera Podem ver que o custo por frame dele Está em 40 reais Então, tem opções mais interessantes Para colocar uma RX 6 e 600 Como, por exemplo, o Ryzen 3 e 600 Ou até mesmo um Xeon aqui Nesse caso, o 2670 Mas a gente está correndo atrás Para comprar um outro Xeon Para a gente poder adicionar Nas nossas metodologias de testes, tá? Então, ele não é o melhor custo por frame Ele não é o melhor custo-benefício Aqui para a RX 6 e 600 Lembrando, galera Que custo por frame E custo-benefício São duas coisas Completamente diferentes, tá? Custo-benefício E custo por frame Já fiz um vídeo aqui no canal Explicando sobre isso Mas parece que eu tenho que ficar Mastigando isso Até um tanto quanto cansativo, tá? Mas se vocês procurarem Por custo por frame E custo-benefício Aqui no canal Vocês vão ver um vídeo Explicando Tintim por tintim Qualquer um, qualquer outro Porque o cara que busca jogar André, eu quero jogar em Full HD 60 E o cara que quer jogar em Quad HD 60 São dois custos-benefícios Um está buscando custo-benefício De Full HD 60 Um está buscando custo-benefício De jogar em Quad HD 60 São dois caras procurando Qualquer coisa Abaixo daquilo Vai ser um custo-benefício Para os caras ruins Porque não é aquilo que eles buscam, né? Mas, cara Eu não quero entrar muito nessa questão Porque a gente vai começar a sair Em vários vieses aí, tá? O que eu estou aqui É para mostrar o meu trabalho Para vocês, tá? Eu tenho todos esses testes Isso aqui Se vocês acharem interessante Eu posso botar capturas de tela De qualquer um desses processadores Com qualquer uma dessas placas de vídeo Tanto desse banco de dados Quanto do outro Que eu acabei de mostrar para vocês Eu tenho todas Eu tenho teras e teras e teras bytes Aqui de coisas De capturas de tela Para vocês aí de casa, tá? Então RX 6600 Não é interessante colocar O RX 5600X Assim como eu falei para vocês Eu montei um PC para minha filha O PC da minha filha É o 2678v3, tá? Eu acho que ele não é tão relevante assim, né? E esse aqui é o outro processador Que eu acabei vendendo Com o passar do tempo, tá? Mas vamos dar uma olhada Vamos subir aqui para a 2060 Super, tá? A 2060 Super A gente tem aqui os melhores custos por frame Sendo o Xeon Sendo o Ryzen 3600 E o Ryzen 5600 Não é o melhor custo por frame Mas ele está aqui muito bem posicionado Tão bem posicionado Quanto processadores muito melhores que ele Mostrando que ele é um processador realmente muito bom, tá? Vamos subir aqui já Vamos subir aqui para 4060 Esse modelo aqui que eu testei Foi o modelinho da Galaxy, né? E nós temos os 5600 aqui Com o custo por frame 37 reais aqui por frame Lembrando que o meu custo por frame E o que eu julgo que é Bem interessante de fazer o custo por frame É o valor do processador O valor da placa-mãe O valor da memória O valor da placa de vídeo Soma tudo e divide pela média de frames, né? Porque são coisas ali Que influenciam sim No preço e no custo por frame, né? Tem gente testando placa-mãe de 2 mil reais Num processador de 300 pila Não é tão interessante, né? A gente precisa pegar Um kit mais bem equilibrado Mas eu quero fazer Eu vou esperar o Infortel Gamer Daniel Fazer lá um guia mais completo Ainda de placas-mães Que eu vou roubar o conteúdo dele Fazer aqui no canal, tá? Então olha só O Ryzen 5600X, cara Realmente com desempenho muito bom Nada tão discrepante aqui Dos outros processadores Que custam o dobro Ou até mesmo o triplo dele Então mostrando que Ele é um processador realmente Bem interessante Até aqui numa 460 Numa 4060 Aqui agora com a 3060 Ti Mesma coisa Aqui não tem muito o que a gente falar Os melhores custos por frame Aqui o Zinho O Zinho tá dando um pau Ainda no custo por frame Mas lembrando, galera Aqui, ó Olha só Vou ensinar uma coisa pra vocês, tá? Nós temos aqui o custo por frame Realmente muito baixo do Zinho Acabei de falar pra vocês Da minha tabela Ele caiu, sei lá 40%, 50% Do preço que eu tinha pego antes Uma Maquinista X99 lá e tudo mais Olha que interessante Ele é um custo por frame Realmente muito bom Porque ele é um kit muito barato, né? O kit do Zinho Sai mais barato Do que apenas o processador Do 5600X, né? Quem dirá colocando memória Placa-mãe E tudo mais junto, né? O grande problema aqui A gente começa a ver Esse gargalo, né? A gente começa a ver Um gargalinho aqui de 20 frames Se tu julgar interessante Ou não, você coloca Mas quando começa A ter essa curva Essa diferença Um tanto quanto grande Eu recomendo que vocês Pulem uma placa pra baixo Entendeu? Pula uma placa pra baixo E aí você vai ter Um desempenho mais bem equilibrado No kit que você tá colocando, tá? Não tô nem entrando aqui Na questão da 0.1% low Que é bem mais baixa Tô falando aqui Em média de frames crua Até porque Se a gente for analisar tudo Vai ficar bem difícil, né? Aqui a 3060Ti GDR6X Era um pouquinho melhor Que a 3060Ti Não vai mudar nada aqui Pra comentar pra vocês O que muda é o custo por frame Porque ela é uma placa Muito mais cara A 6750 Que eu já falei no passado Que ao meu ver Ela seria o limite Do limite Pra te colocar um Xeon Mas já pensando Em ou montar Monitor Quad HD Ou colocar Um processador melhor Ou uma versão Com o Lock, Turbo Boost Ou algo do tipo, tá? Então Nós temos aqui O Ryzen 5 e 600X Notem que agora A gente já começou A ver 10, 15, 20 frames De diferença Pros processadores melhores Pro Ryzen 5 e 600X Mas a gente vai ver Em Quad HD também Então Calma sambica aí Que vai dar tudo certo, tá? A 4060Ti Tá aqui O Ryzen 5 e 600X Tendo realmente Um desempenho muito bom Vamos tentar um pouco mais rápido A 4090 Eu não fiz em todos Os processadores, tá? É uma placa que Ela é Ela tem uma Ela é bem discrepante, né? Notem que aqui Notem que Olha só que interessante Aqui, né, cara? Se eu falo isso do Xeon Vai ter gente Querendo me matar Mas olha que interessante Aqui mesmo Numa 4090 A melhor placa Que existe hoje no mercado Custa um carro, né? Olha só O custo por frame Que é o verdinho aqui Passa a ser ruim Porque tu tá tendo Uma perda de desempenho De 100 frames no kit Sabe qual é que era? Isso é uma coisa Que custo por frame E custo-benefício Precisam Vocês precisam ter Esse entendimento No momento que vocês Não têm esse entendimento Vai ser muito fácil Você ser enrolado Na internet Vai ser muito fácil Você ser enrolado Na internet Porque o pessoal fala Ah, esse aqui é um ótimo Custo-benefício Esse aqui é um ótimo Custo-benefício Se tu fica escutando isso E tu fala Cara, talvez não Eu jogo hoje Em 4K 144 Qualquer coisa Que rode 4K Abaixo de 144 Pra mim não é um custo-benefício Interessante Tá ligado? Assim como não era Há um ano atrás Quando eu jogava Em 4K HD 144 Entendeu? Então, primeiro a gente Tem que entender Essa é uma dica Que eu sempre Já falei pra vocês Como que a minha empresa Vendeu mais de 10 mil computadores Dezenas de milhares De computadores Eu sempre fazia Algumas perguntas Primeiro tu tem que entender Qual que é a necessidade Do teu cliente Você quer jogar Quais são Seus jogos Favoritos Eu sempre pedia Pro cliente Quais são os teus jogos favoritos Porque um cara Que quer jogar Counter Strike Um cara Que quer jogar Counter Strike Fortnite Apex Legends Os jogos competitivos É um cliente Completamente diferente Do cara Que quer jogar Um GTRP Você tá entendendo? Então, sabendo Sabendo como tu perguntar Pro cliente Ou pro teu público Sabendo tu perguntar O que que eles precisam E aí você desenvolver Conteúdo em cima Daquilo que É a necessidade Que eles precisam Isso é interessante Outra coisa Qual Caraca Deixa eu arrumar Meu teclado aqui Qual resolução Você vai jogar Porque aquela questão O cara que busca Full HD competitivo E o cara que busca Quad HD competitivo São dois públicos Completamente diferentes O computador pode ser 5, 7 mil reais Somente a diferença De um pro outro Porque ele tá buscando Uma coisa Completamente diferente Então os jogos favoritos Qual a resolução Que você vai jogar E a coisa mais importante Quanto você tem Para gastar Eu antigamente Usava a palavra Investir Mas nem todo mundo investe Algumas pessoas Simplesmente gastam Porque não vão fazer Dinheiro com aquilo Ao meu ver Não é investimento Mas eu acho que Sabendo essas três perguntas E você sabendo Fazer essas três perguntas Eu acho que é Extremamente interessante Para que você Saiba exatamente O que você precisa Exatamente o que você Precisa comprar Então Porque muita gente Quer jogar competitivo E coloca processadores Processadores com baixa eficiência Como por exemplo O Xeon O Xeon Ele não funciona legal Para te jogar Um Counter Strike A 240 frames Ou algo do tipo Como as pessoas buscam Entendeu? Não é um processador Que eu indicaria Para esse público Agora André Eu jogo mais RPGs Jogos por turno Cara Tu vai ter um desempenho Realmente muito bom Com esse processador Como vocês podem ver Nos testes que eu já fiz Para vocês verem de casa Tudo bem A 4090 está aqui Porque ela teve menos Ela teve menos Quantidade de dados Então ela está aqui embaixo A 3080 está aqui Será que um Ryzen 5600 Leva uma 3080 em Full HD? Novamente uma 3080 Eu acho que já Aqui a gente já passou O ponto Que as placas Que estão todas aparecendo aqui Eu vou começar a mostrar Para vocês já Em Full HD E também em Quad HD Porque eu acho que Essas placas já não são feitas Para Full HD mais Todas essas placas Aqui daqui para cima São placas ali Para você jogar Em Quad HD 144 Em Quad HD 165 Ou algo do tipo Então O Ryzen 5600X Ainda faz um caldo Muito interessante Numa 3080 Vamos colocar aqui Ele sai de quantos frames? 165 frames Para Aqui ele sai Para 135 frames Olha que interessante A gente perdeu aqui Sei lá 30% de desempenho 25% de desempenho Mas ganhou 77% de pixels Na tela Isso é outra coisa Que vocês aí de casa Precisam aprender Se você está gostando desse vídeo Já vai deixando o like Isso é uma coisa Que vocês precisam Aprender Galera Se vocês Quiserem jogar Em 1920x1080 Vocês vão ter aqui Uma quantidade X de pixels E em Quad HD Vocês vão ter Uma outra quantidade De pixels Isso aqui É um cálculo Que eu recomendo Que vocês sempre façam Por exemplo 1920x1080 Você tem aqui 2 milhões 73 mil É isso 2 milhões 073 E 600 A quantidade De pixels Que vai ter Na tua tela Já em Quad HD Olha como é Que fica o valor 2560x1440 A gente tem 3.6 milhões De pixels Na tela Então Isso aqui Eu acho que é um cálculo Que você sempre tem que saber Aqui nesse caso O Ryzen 5600 Muita gente Muita gente de casa Eu sei que tem O Ryzen 5600 Eu sei que tem Placas de vídeo Tão poderosas Quanto a 3080 E vocês ainda Estão jogando Em Full HD Se você ir Pro Quad HD Você vai ter Um ganho De 70% De definição 70% De informação Que tem na tela E você não vai ter Uma perda De desempenho De 70% Você aí Ganha Custo benefício Aí você ganha Um custo Por frame Mais interessante Um frame De melhor qualidade Então Tem esse tipo De Liga de raciocínio Galera Vocês precisam ter Entendeu Esse é o tipo De raciocínio Que vocês precisam ter Eu nem vi Como é que ficou Até que O Zion Ele usa menos Processador Eu nem prestei atenção Aqui no Zion O custo Por frame Dele ficou Aqui muito parecido Com o 3600 E até Relativamente próximo Até o 5600X Aqui Bora ver aqui Uma 3090Ti Acho que é uma placa Que eu também não testei Com todos os processadores Eu testei com poucos Processadores Uma 3090Ti Era a melhor placa De vídeo da geração Passada Eu tenho aqui Os custos benefícios Os custos por frames Novamente Uma 3090Ti Não é uma placa Para Full HD Eu sempre faço Esses testes Muita gente questiona isso Mas André Tu está colocando testes Em Full HD Essa placa não é Para Full HD Ou algo do tipo Sim cara É por isso que eu faço É exatamente Para isso que eu faço Aqui a gente Ver o gargalo de processador E a gente usa E a gente usa Esses dados Para termos didáticos Ninguém vai colocar Uma 3090Ti Para Full HD Eu recomendo Quad HD 165 Ou ainda 4K 144 Uma placa dessas Vamos dar até uma olhada Aqui em Quad HD Como é que fica O Xeon até leva Aqui de 109 Aqui cerca de 30 frames De diferença Vamos ver até em 4K Como é que fica A diferença do Xeon Para um Ryzen 3600 Ou aqui para o Ryzen 5 E 600 Diminuiu bastante A diferença Eu recomendo Que vocês coloquem Uma 3090Ti Em 4K Com o Xeon Não Eu não recomendo Que vocês façam isso Entendeu Às vezes as pessoas Entendem errado Mas tipo assim Galera Às vezes Você vai colocar Uma placa de vídeo Mais top André Abriu uma promoção De uma 4070 E eu tenho um Xeon O que eu faço Eu falo Irmão Você compra Garante a promoção Garante a placa Agora vai ter Black Friday Que eu não vou ter links Comissionados para vocês Então não se preocupem Não vou empurrar nada Para vocês aqui Olha só Vai ter uma 4070 Você compra a 4070 Vai usando a 4070 Vai gargalando E depois Quando aparecer a oportunidade Para você trocar O seu kit de processador Placa-mãe e memória Aí você troca tudo E você seja feliz Falando em 4070 Eu vou pular a 7900 XTX Vou ver se eu lembro De voltar nela depois Mas já que a gente Estava falando da 4070 Está aqui o desempenho Do Xeon O desempenho do Ryzen 3600 Mas olha o desempenho Do Ryzen 5 e 600 Que é o carinha Do vídeo de hoje Ele tem realmente Um desempenho muito bom E notem que aqui O custo por frame Já passou a ser Um custo por frame Extremamente interessante Até melhor do que o do Xeon E aqui é outra coisa Novamente Algumas pessoas aí de casa Eu acho que na verdade Já são pessoas Mal caráteres Que não entendem isso André Como que você está comparando Um processador de mil reais Contra um processador De 40 reais E falando que o de 40 reais Não tem o custo Benefício bom Por causa disso Galera Que vocês estão vendo vídeos Onde o pessoal Pega apenas o valor Do processador E divide pela média De frames Particularmente Eu não acho Eu já usei Essa metodologia Há 8 anos atrás Eu não acho mais Que essa metodologia Seja interessante Para 2024 Não seja interessante Para a quantidade De dados Que nós temos hoje Entendeu Então tipo assim Aqui De um processador Para o outro São 60 frames De diferença Se a gente colocar aqui O preço da placa de vídeo O preço da placa mãe O preço da memória O preço do processador Chega um ponto Chega a um ponto Que ele ser barato Já não influencia mais Porque ele está segurando Tão para baixo O desempenho da placa de vídeo Que ele acaba sendo Um problema É quase como se fosse A curva de Laffer Essa aqui é a curva de Laffer Dos frames O professor está mais atrapalhando Do que ajudando Nesse caso Mas vamos ver aqui Então a 4070 Fica realmente muito bom Com o Ryzen 5600X Em Quad HD Provavelmente vai ficar Aqui um desempenho Realmente também muito bom Olha só O 13600 para ele Nesse ponto aqui Eu acho que a gente já passa A cuidar coisas também Interessantes Como a 0.1% low Seria a mínima Se essa diferença Da 0.1% low Que é o vermelhinho Está muito discrepante Significa que esses processadores Estão tendo problemas Para levar as placas De vídeo Então isso aqui É uma coisa que a gente Tem que cuidar bastante Como em 4K Essa diferença tende A ser menor Olha só Todos os processadores Muito gargalados Aqui Todos eles Muito igualzinhos E todos Ficam realmente Muito parecidos Isso quer dizer Que eu recomendo Que você coloque Um Xeon Ou um 3600 Ou um 4650G Aqui Numa 4070 Para jogar Em 4K Não Não é isso Que eu estou falando Mas os dados Estão aí na tela E você pode escolher Qual caminho Seguir Vamos para 3070Ti 3070Ti Aqui eu tenho A evolução Processadores Aqui de cima Com outros processadores Até mais caros Que ele Muita gente Sai de um 5600x Para um 5800x 3D Se vocês quiserem Um vídeo Lado a lado Entre o 5600x E o 5800x 3D Com todas as capturas De tela Comenta aqui embaixo E com qual placa De vídeo Vocês querem ver Porque tem muita gente Que tem o 5600x E quer dar um upgrade Para o 5800x 3D E na grande maioria Dos casos Não vale a pena Vale mais a pena Você Por exemplo Aqui Mas André Eu vou ganhar 20 frames Cara Mas o que tu acha De manter a tua 4070Ti E tu ir para Quad HD E diminuir essa diferença Para 10 frames E ter 70% A mais desempenho Na sua tela Esse é o tipo De raciocínio Esse é o tipo De raciocínio Esse é o tipo De trabalho Que eu faço No YouTube É ensinar vocês A pensar Sobre qual a melhor Configuração comprar Para respeitar Mais o seu dinheiro Deixa eu pegar aqui A 3090Ti Eu já tinha falado 4080 Vamos agora Para 4080 Aqui A gente tem O 5600x Já tendo aqui Uma diferença Bem grande E ele já começa A ter aquele mesmo Problema Que o Zion teve Onde o custo Por frame Ele já está Beirando ali Beirando a loucura Beirando ao ponto Que já não vai mais Vale a pena colocar Obviamente Uma 4080 Eu fiz uma análise Completa da 4080 Super agora Aqui no canal Um dos últimos vídeos Que tem aí E é uma placa Para Quad HD 165 Ou ainda Para 4K 144 4K 120 Ou algo do tipo Não é uma placa Para jogar em Full HD Mas a gente está olhando Aqui os níveis De gargalo Para explicar para vocês Melhor que a 4080 A gente tem aqui A 7900XTX Eu fiz um vídeo Um tempo atrás No caso da 7900XTX Contra a 4080 Em desempenho bruto A 7900XTX Fica levemente melhor Do que a 4080 E a gente pode ver aqui Que os 5600 Nossa Tem uma diferença Absurda aqui De desempenho Para processadores Melhores Notem que eu nem Testei o Zion Com a 7900XTX Eu lembro que eu fiquei Tempo limitado Com essa placa Então eu tive que Entregar ela Eu comecei a fazer Dos processadores melhores Ali fui baixando Mas infelizmente Não consegui fazer Com outros processadores Como eu estava querendo E o Ryzen 5600 Aqui Começa a ter Ali uma Começa a ter ali Sabe Não vale mais a pena Mas olha só Novamente galera Não é que você Assim Daria para a gente Colocar aqui Já está em Full HD Vamos colocar aqui Em Quad HD Para ver como é que Fica o custo por frame Em Quad HD O custo por frame Dele já se mantém melhor É uma placa Para Quad HD É uma placa Para 4K A altos frames E ali Os 5600X Ainda se mantém Um processador Realmente muito bom E aqui os 5600X Também em 4K Se mantendo aqui Um custo por frame Realmente bem interessante A .1% low dele Aqui bem alta Então se manteve aqui Um nível de desempenho Realmente muito bom E quem comprou Cara Quem comprou Esse carinha aqui Há 4 anos atrás Certamente não se arrependeu E é isso que acontece Atualmente galera Se vocês comprarem um processador atual Seja da Intel Seja da AMD Vocês vão ter um desempenho Para muitos e muitos anos O que aconteceu aqui Nessas planilhas Que a gente mostrou Para vocês Nesses testes Que a gente mostrou Foi única e exclusivamente Que vai chegar um ponto Vai chegar um ponto Onde todos os processadores Vão começar A ter aquela curvinha Ele começa a ter Um desempenho Realmente muito bom O desempenho dele Começa a parar Começa a estagnar Isso acontece Eu já trabalho com hardware Há 14 anos Já fiz aí Já perdi bom tempo Da minha vida Perdi não né Botei muito tempo Da minha vida Para fazer testes Para vocês O meu trabalho Sempre foi gastar O meu dinheiro Para que vocês Não tenham que gastar O de vocês Mas tem coisas aí Que está acontecendo Agora bem estressantes Na comunidade Estressantes para algumas pessoas Para mim Eu estou tranquilo Jogando meu Apex Aqui o dia inteiro Mas tem algumas coisas Acontecendo agora ali Porque parece que eu usei Algumas expressões Que o pessoal não gostou Como estelionatários Que vendem zion E vale lembrar galera Que eu já uso essa expressão Há mais de ano atrás Faz mais de ano Se vocês forem voltar Aqui no meu canal Tem há mais de ano atrás Eu já usei essa expressão Nenhuma nem duas Nem três vezes E eu acho que tem muitas pessoas Dentro do Brasil hoje Que utilizam o público Que são praticamente Estelionatários Aqui dentro do Brasil Agora Eu citei o nome De quem são essas pessoas Eu citei os canais Que estão fazendo Esse trabalho aí no YouTube Eu não sei porque Que alguns canais Acabaram se queimando Não faço ideia Até porque Quando o pessoal Fazia vídeo lá atrás Falando, criticando Ah, porque o gordinho Careca, barbudo Está fazendo isso Eu nunca me queimei Eu sempre provei O meu trabalho Sempre provei O meu valor Fazendo isso aqui Que vocês estão vendo na tela Fazendo os dados E falando pra vocês Uma coisa, né Seguinte Comprem na loja Que vocês quiserem Será que algum desses Influenciadores Diziam, fala Compre na planilha De quem você quiser Ou eles ficam falando Compre na minha planilha Porque aí Nós vamos dar Toda a minha equipe Vai dar o suporte pra você Bom Eu estou aqui Pra transferir A minha informação O meu conhecimento Pra vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês quiserem A gente pode repetir Esse vídeo aqui Com o 5800X3D Com o 7600X Com o 7800X3D E agora Com os novos processadores Que eu comprei Eu comprei todos Esses processadores aqui Pra gente poder Fazer os testes aqui E muito em breve Muito em breve Vai sair O novo Papa Hardware Tá Vai sair o novo Papa Hardware Deixa eu acessar O site aqui pra vocês PapaHardware.com Muito em breve Vai sair o PapaHardware.com Novo Lá atrás Eu já tive Um site Olha só Onde nós fazemos Comparação de placas De vídeo processadores Aqui os melhores Olha só que legal Melhores valores Pra Full HD 60 Melhores valores Pra Full HD Acima de 100 frames E tu trocava Aqui tu podia ver Quais eram os kits Mais interessantes Olha só Aqui 4K Acima de 100 Não tinha nenhum kit Que tinha batido 4K Acima de 100 na época Aqui as placas mais comparadas Olha que loucura Na época Faz 2 anos e pouco Que eu não atualizo Esse site Mas olha que interessante Há mais de 2 anos atrás A placa mais comparada Era a 1660 Ti Com 8400 Contra o Ryzen 2600 E aqui embaixo Tinha o desempenho Em cada resolução 1% low Média Fluidez Também tinha Aqui a bancada Que foi utilizada E aqui os jogos Que foram testados Vai ter uma versão nova Desse site Com muito mais jogos Com muito mais informação De uma maneira Bem mais fácil Pra vocês aí de casa Tirarem as dúvidas De vocês Nesse site Quando ele for lançado Ele vai ter link Comissionado Da Terabyte Da Pichal Da Kabum Do Mercado Livre Da Amazon De diversas empresas Ali O nosso bot Vai colocar ali Tudo automatizado Eu nunca vou Pressionar vocês Pra comprarem Uma coisa ou outra Lá no nosso site Vocês vão poder Escolher as peças De vocês Vão poder montar Builds Vão poder compartilhar Com os amigos De vocês E vai ser bem legal Vai ter fórum Vai ter um bot Pra responder Perguntas de vocês E aí Me monta um PC Até 3 mil Me monta um PC Até 4 mil Pra jogar tal jogo O bot vai fazer Isso aí pra vocês Então muito obrigado A todos aí Que viram esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Uma ótima terça-feira Não sei se eu vou liberar Esse vídeo na terça-feira Uma ótima semana A todos aí Cara Eu vou indo nessa Quem quiser olhar Esses vídeos aqui Com acesso antecipado Vire membro aqui do canal Um grande abraço E tchau, tchau